A Marilin perguntou alguma erva para pancreatite. Tem bastante opção também. A pancreatite a gente vai tentar tanto reduzir a necessidade de utilização deste órgão que está inflamado nesse momento para trazer um potencial de analgesia e isso também anti-inflamar essa região. Então, se você utilizar as folhas de amora, folhas de pitanga, colocando também um gengibre que tem uma capacidade anti-inflamatória bem expressiva, você vai ter uma boa combinação. Folhas de amora, folhas de pitanga e gengibre, tá bom?